Sejam bem-vindos, vocês do Brasil todinho. A gente estava falando aqui do susto que todo mundo levou quando a gente viu o vídeo de João Neto dizendo que ele fez os exames de rotina final de ano e foi constatado um câncer de tirióide, que ele iria passar por um procedimento no Hospital de Câncer de Barretos, que é o Hospital do Amor, como a gente popularmente, magicamente diz. E ele falava do medo que ele tinha, mas ao mesmo tempo ele disse de algo mais importante ainda, do quanto que a gente tem que buscar, sim, fazer os nossos exames para ter um diagnóstico o quanto antes. Hoje ele foi operado, graças a Deus está muito bem, mas vamos falar com o Frederico para saber os detalhes todos, porque a cirurgia aconteceu hoje. Né, Frederico? Boa tarde, meu amigo. Como você está? Tudo bem, Kátia? Boa tarde. Tudo e você? Agora eu estou bem, graças a Deus. Menino, que susto que vocês levaram, né? Menina, nem fala. Nossa Senhora, dia 23 de dezembro, recebeu o ano de 2010. Nossa, todos nós, né? Ficamos muito baqueados. Kátia, quando se fala desse novo câncer, todo mundo já fica muito baqueado. E com a gente não foi diferente, é claro. Mas graças a Deus, igual vocês estavam falando, ele já fez a cirurgia, já mandou um recado para mim. Mano, velho, já estou bem, graças a Deus. Gostei muito bem aqui, agradece aí todo o nosso público pelas orações, nossos amigos, nossos familiares. Agradeço todos eles aí, porque esse pensamento positivo não tem preço que pague. Graças a Deus, a gente já está bem, Kátia. Agora, Frederico, o tratamento, o médico já falou, porque durante a cirurgia é quando os médicos conseguem ter ali a real noção de quanto que vai ser necessário de um tratamento A, B ou C. A gente tem hoje uma variedade muito grande de tratamentos. O médico, junta a médica, quando já fez a cirurgia no João, o que eles perceberam? Quer dizer, que tipo de linha eles vão seguir agora? Porque você disse que o João já mandou até um recado para você, quer dizer, está até falando, embora com dificuldade? Está falando, está falando. Parece que está normal, graças a Deus, a voz. Ai, amém. O médico dele, Kátia, quando ele fez os exames lá no Hospital de Amor, tranquilizou muito a gente, sabe? Eles são muito conscientes, sabem realmente o que estão falando. A gente tinha até uma turnê nos Estados Unidos. Chegamos, tem três dias. Ele falou, vai dar tempo de vocês irem nos Estados Unidos, de fazer a turnê e voltar e fazer a cirurgia. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A princípio, falou que não vai precisar de quimioterapia ou outros procedimentos, não. Graças a Deus. Isso aí tranquilizou muito a gente. E não vai precisar nem iodoterapia? A princípio, ele falou que não vai precisar de nada. Ai, que glória! Só descanso. Foi isso, 15 dias de descanso. O que eu estou sabendo, a princípio, é isso. Mas tomara que seja isso. A esposa dele, a Lorena, está lá, mas o Marcelão. E falaram isso aí. Tomara que esse caminho possa seguir. Não tem outras complicações. Não precisa fazer nada. Mas sabe por quê? Isso foi mais tranquilo, vamos dizer assim? Porque o João conseguiu ver num tempo muito inicial. Não tinha sintoma nenhum. Então isso faz toda a diferença, né, Frederico? Foi, ele fez exame de rotina, igual vocês mesmos mostraram aí. Isso mostra a importância da gente preocupar com a gente mesmo, fazer os nossos exames de rotina. Quando a gente acha que está tudo certo, infelizmente, parece alguma coisa, a gente tem alguma coisa. Então deixo aqui também a minha alerta, vocês todos que estão assistindo aqui. Cátia, o Menor da Tarde, pra gente fazer os seus exames de rotina. Fazer tudo direitinho, nunca descer mais depois. Ir ao médico sempre, fazer o exame de sangue. Enfim, graças a Deus, meu irmão realmente achou esse problema no início, Cátia. Quando você estava falando, tirou e graças a Deus está bem. É, graças a Deus. E assim ele vai estar cada dia mais. E também, eu acho que nada nessa vida é por acaso. Eu acho que... Exatamente. Quando o João... Tudo bem pra gente aprender, né? É, e quando o João vem a público, ele mesmo falar o que ele teve, o que ele tem, como vai ser o tratamento, por que que ele descobriu, isso dá um start em muitas pessoas, talvez ele não tenha nem ideia da dimensão que isso pode tomar, de uma forma positiva. Então, antigamente, né, muitos famosos escondiam. E eu acho que aí é muito triste, porque você não dá o direito ao outro também, de aprender com o seu sofrimento, porque somos todos, de fato, iguais. Vamos correr os mesmos riscos, né, Frederico? Exatamente. Você falou tudo. E a gente ser artista, igual você também, que tem essa voz, pode falar no seu volume e passar o recado pro público, tem vezes que mostrar isso daí. Tem que mostrar as dificuldades, tem que mostrar as vitórias, tem que mostrar o nosso aprendizado no mundo, tá certo a nossa música, leva alegria, leva um momento de paz, não quer que você lembrar de alguém. Quando a gente, quando isso aparece na nossa vida, como você mesma falou, Kátia, a gente tem que compartilhar com todo mundo, né? As vitórias e tudo que a gente aprende, tudo que tem pra ensinar a gente. É verdade. Olha, queria agradecer demais, eu sei que vocês estão passando um momento difícil, mas agora, aquela hora de respirar, ai, que bom. Agora as coisas estão encaminhadas, mas eu acho que a fé faz toda a diferença, eu sei que vocês são pessoas de fé, então nada é por acaso, mas quando você tem fé, você tem uma força ao seu lado, isso une mais ainda a família. Então mande o nosso beijo ao João, fala que a gente já tá aqui esperando pra vocês voltarem no programa pra cantar, porque assim a gente comemora três vezes, tá bom? Olha que eu tenho que ir mesmo. Tá intimado? João Neto, pra começar a falar, nós já estamos aí. É João Neto e Frederico! Um beijo, viu, Frederico? Fica bem, fica com Deus. Beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Um beijo. Olha o...